Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta com Mortal Kombat 11, meus amigos. É isso aí, vamos continuar aqui a campanha deste jogo maravilhoso que tá foda pra caramba, tá muito interessante, tá muito curioso. E antes da gente começar, meus amigos, gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já a gente vai poder ficar esperto e vem com a gente. E também, meus amigos, eu gostaria de lembrá-los que o Combo Infinito e o Max Vianna também estão postando aí as séries da história de Mortal Kombat 11 em seus canais. Então eu convido vocês, depois que assistirem aqui, conferirem lá também, cara, as reações do nosso querido brother Max e do nosso querido brother Ariel também, jogando essa história que é muito interessante, cara. A gente vê a reação das pessoas com diversos momentos que estão acontecendo aqui, que a gente tá ficando, meu Deus, o que vai acontecer daí em diante, meu amigo? E o próximo capítulo aqui é o da Jade, então, sem mais delongas, bora lá e confiram os canais dos caras depois, meus queridos. Os Tarkatâneos, há muitos extintos, também retornaram. Shao Kahn vai procurá-los. Ele precisa do poder deles. A patrulha do Kotal seguiu um grupo Tarkatânio à colmeia Kaitin perdida, o lar ancestral da Devorah. Devemos começar pelo envolvimento dela na fuga de Shao Kahn. Por favor, me avise o que descobrir. Preciso consultar os deuses ancestrais. Tretas. Quando partimos? Seu dever é em outro lugar, princesa. Você deve recrutar a Rainha Shiva. O apoio dela é essencial contra a Crônica e Shao Kahn. Mas você poderia... A Rainha Shiva não confia em mim. Nenhum Shao Kahn confia desde minha batalha com o Goro. Hum. Shiva sempre teve grande respeito por sua opinião. Quando souber que apoie a Kotal, ela se unirá a nós. Que massa. Se esse é o meu dever, eu aceito. Obrigado, princesa. Referenciando a HQ, cara. A batalha dele contra o Goro. Quando ele arrancou os quatro braços do Goro, né? Você é minha amiga ou a consorte dele? Foi ideia minha, Kitana. É para o seu próprio bem. Se conseguir a Shiva, Kotal jurará lealdade a você. Não há elo mais sagrado que esse para um Ostec como ele. Bacana, cara. Vai ser massa ver os Shokans. Lembro de quando cavalgávamos sozinhos. Minha vida mudou como Kanda, Exoterra. Ainda bem que você não mudou. Você também não mudou muito, apesar dos anos. Continuo a ser o nobre guerreiro que conheci na corte do Shao Kahn. E agora você é Kahn. Estou surpresa que nenhuma mulher tenha se tornado sua rainha ainda. Muitas tentaram. Olha. E falharam, então? Por quê? Nenhuma delas era você. Ai, que lindo, gente. É seu paixão também. O que é isso, Kotal? Agora explica, né, cara? Por que eles têm essa relação assim que lá no outro vídeo, do nada eles chegam, se beijam e tudo. Eu falei, caralho, como é que isso aconteceu e tal? Agora a gente está explicado, então, Tia. Ah, aquela parte do trailer também que levanta aquele bicho grandão. Puta porra! Vixe, Maria. Levou para o Nino de Vora. Putz. Olha, Jade contra Jade. Oh, matou um insetinho. Olha aqui lá no fundo, cara. Deus diz, então, é verdade? É isso que eu me torno. Ouve sua lealdade, a Kitana. Ela foi responsável por nossa morte. Tem nada disso. Sim, seja. Não trocarei a amizade de Kitana por mais nada. É uma pena que você prefira a servidão. Eu e ela lutamos lado a lado contra Shao Kahn. A opressão dele tem que acabar. Eita, o bicho apareceu ali no fundo de novo. Cara, olha o tamanho desse inseto ali, mano. Opa, deixa eu ver aqui, né? Espera aí, que eu não sei nada com a Jade. Bora. Tá bom. Espera aí, como é que a tela... Ai, não. Olha, deu uma hora. Aí, ó. Pesada que eu estava querendo saber. Opa. Vem cá. Ai. Jade. Espera, moça. Vem cá, o balãozinho. Aí, aquele agarrão de leve. Bora. Ah, eu esqueço que não faz nada isso aqui. Ai, eu esqueço que é o overhead. Ah, o overhead. Achei. Espera aí. Não sei como é que é o negócio. Ela ficou parada me olhando, então beleza, né? Isso aqui eu tô jogando no médio, gente. Pra gente poder aproveitar a história aqui de boa e tal. Quando somos chamados para algo maior, temos de servir. O que é isso? Nossa senhora. Você sangrará por sua traição, Devorah. Essa aqui, eu acho apenas pelo bem da colmeia. Ah. O que disse na descrição dela. Ela se alia a quem favorecer a colmeia dela. Ai. A voz do Kotal é do Icky de Fênix, cara. Que doido. Não. Jade. É melhor fugir, Devorah. Kotal é meu. Jesus amado, cara. O tanto de verme que entrou na boca do Kotal. Não faz isso, meu homem. Toma. Não. Espera aí. Espera aí. Será que dá outra paulada mesmo? O tal da Jade aqui tá nervosa, Devorah, cara. Ai. Você bateu no meu homem. Caralho. Aí. Consegui emendar. Vem cá. Ai. Olha só. Chucugasse. Hum. Você não bate no meu homem, não. O que é isso? Chossus. Você fica batendo no cara que me esquenta à noite aí, pô? Beleza. Ai. Nossa senhora. Ai. Meu Deus do céu. Chamo-semo. Beleza. Ah, pra que que eu uso isso, mano? Não. Ai. Pare de me tomar, minha aranha, caralho. Toma. Boa. Boa. Ai. Não. Vai. Tourou, não? Hum. Pera, o bolo dela pegou. Ai. Tá bom. Toma. Paulada. Ó, ganhei o... O merengue. De onde encontramos Shao Kahn? Mata ela, cara. Não tem que deixar sobreviver nada, não, velho. Ih, Kotal, você vai ter que dar uma defecada aí, porque tá foda, hein, mano. Engolir uns verminho, cacete. Fantasmas do passado. Devorá falou a verdade. Nossa. Estamos em menor número. Só os Tarkatans? Me dê alguns dos seus melhores soldados. Vamos infiltrar o campo e procurar Shao Kahn sem chamar atenção. Sua proposta é muito perigosa. É claro que é. Eita. Nossa, era uma mão ali, né? Nossa, cabeça ali. Ó, rapaz. Disfarçaram bem, hein? Aí, mas correr assim também, né? Foda, hein? Vai chamar atenção, caralho. Vai chamar atenção, caralho. Ah, entendi tudo. Nossa senhora. Eles falaram que eles estão com fome. Eles falaram que eles estão com sono também. Não conseguiram nada pra almoço, que tá foda. Ó, eles estão falando lá que o outro tá fedendo, que ele não tomou banho. Caralho, velho. Não dá pra entender porra da Yohua desse jeito. Bota a Lei Reva aí, quer dizer. Tocana. Aqui é Tarkata. Né, né. Traga-te. Não. Parga. Fique calma. Parga. Não vamos te machucar. Né, ti. Oton okora. Estamos procurando Shao Kahn. Shao Kahn. Baktere Shao Kahn. Agora deu ruim Tá, vai dar pra ficar aí não, Fih, você vai ter que descer lá, mano Daqui a pouco chega o Baraka pra enfrentar, né? Hum, esse tacatão ali não vai ter Fih mais não Vixe Olha a gente, rapaz Ai, nossa Caralho Ah, agora fodeu Coleto Vou enfrentar ele então Caralho Caralho Mexe com a mulher dele, mexe Antes de Shao Kahn me encontrar, os exoterranos odiavam os Nagnata, hoje eles nos temem, me diga se isso não é progresso Vamos lá então, né? Filha da mãe, você teleportou né? Alcance dessa merda Espera Ai Ah, droga Nossa Não vou usar ferroblown em você, aí Guarda o ferroblown em você, aí O que viu? O que? A diferença entre medo e respeito. A diferença entre eles e executá-los. A diferença entre eles e executá-los. Não, Kotal. Não eram eles, Kotal. Esses não são os mesmos Tarkatâneos, Kotal. Um candescente lhes ofereceria a mão, não a espada. Mas já vai ter DR assim mesmo? Caraca, DR no meio da vila. Meu senhor. Pode levantar devagar. É isso aí. Escuta a sua esposa. Levante devagar. Eu que mando esse Tarkat aqui. Ah, não deu para encaixar o combo. Não, não. Ai. Esse não é voce não, hein? Ai, peraí. Vamos cá. Olha. Beleza. Seu coração endureceu, Kotal. Ih, estremeceu em relação. Oh, meu Deus do céu. Isso era hora de DR, tá vendo? Vamos lá. Ai, dá ruim. Caralho. Agora é muito tarde. Culpe-se pela morte dos deuses ancestrais, Raiden. Suas ações alteraram fatalmente o equilíbrio sagrado entre a luz e as trevas. A decapitação de Shinnok foi o golpe final. Você é um bastião das virtudes. Deveria querer expurgar o mal. Eu obedeço a minha mãe. Você foi gerada por Krônica. Como meu irmão Shinnok. Da sombra para a minha luz. A natureza requer equilíbrio. Equilíbrio é perfeição. Você se desviou do seu papel e tornou o equilíbrio impossível. Por isso, não há lugar para você na nova era. Você vai fracassar. Kotal Kahn foi capturado, Raiden. O poder conjunto da Exoterra e do submundo irão deter suas forças. Enquanto minha mãe termina o trabalho dela. Não subestime os guerreiros do plano terreno. Entendo porque você se afeiçoou a esses mortais. Tinham almas boas. Nossa, cara. A Cetron se voou. Matou geral ali de deuses ancestrais. Putz. Caralho. Cara, esses braços são um avanço. Vou dar o troco na próxima vez que vir o Wehrmack. Ah, eu já dei o troco nele. Acho que meu futuro eu deve estar arrebentando com essas belezinhas. A Cassie contou que seu futuro eu virou corrompido por um tempo? Pareceu terrível. Não me vejo como o marionete do Chinook. Mas ela disse que eu voltei a mim. A experiência assombrou meu pai. Mas aí ele... você conheceu a mãe. Ela te trouxe de volta a vida. O amor de uma boa mulher? Gosto de ouvir isso. Ela era tudo pro meu pai. Ela morreu ano passado. Desde então meu pai ficou na fazenda. Nossa. Se explica a depressão profunda do Jax. É assim que acessa os relatórios recebidos. Desliza para cá para cruzá-los com os anteriores. O software determina a correlação. Olha só, que progresso. É isso. É isso. É isso. É isso. Tetrion se revelando. Confirmando que ela é filha da crônica. Que o Chinook também é filho da crônica e irmão dela. Caraca, velho. Esse negócio tá ficando cada vez mais interessante. Então agora eu passo a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora. Vou comentar aqui embaixo o que você achou de tudo isso que rolou. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou você dá uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos sem rolanhos.